olá meus amores feliz ano novo gente que saudade que eu estava de vocês o vídeo hoje é rapidinho é curtinho mas vai ser muito valioso para vocês viu eu tava na rede vizinha eu tava vendo como uma bloqueira tava retirando sua lace aí eu tava pensando porque não gravar um vídeo mostrando a forma correta de se retirar uma peça que é tão cara tão valiosa e às vezes muita gente não valoriza o trabalho que existe por trás dela antes de mais nada eu quero que vocês entendam que uma lace ela tem uma vida útil muito pouca então o máximo de cuidado que você tiver ainda assim vai ser pouco pouco porque é muito delicado o trabalho e para você fazer a retirada da forma correta que eu vou estar mostrando para vocês eu vou estar fazendo uma simulação no qual vocês vão vão utilizar é um solvente né um removedor pode ser um desses aí que eu tô colocando na tela e vai aplicando por cima da cola e aí o que vai acontecer esse removedor ele vai derretendo a cola amolecendo essa cola e ao invés de você puxar a lace você simplesmente vai pegar o cabo do pente fino e vai passar por dentro da lace com o máximo de cuidado dessa forma e vai arrastando cuidadosamente para que sua lace ela não dilate ela não fique com a sua trama frouxa porque gente a lace ela tem uma composição de poliéster de elastano que é um material elástico então se você puxar demais é essa trama ela vai ficar com a frente frouxa vai ficar folgado e com isso o acabamento final na sua colagem não vai ficar legal após você retirar sua lace com cuidado você vai passar mais um pouquinho de um removedor na testa e com a ajuda do pente você vai retirando o excesso de cola com o máximo de cuidado e depois você finaliza tomando um banho ou lavando o seu cabelo e retirando sua prótese com o máximo de cuidado e respeito que ela merece e é isso gente agora me diga tem segredo nisso não tem né meus meus amores eu estava morrendo de saudade de vocês a minha vida está extremamente corrida mas eu não poderia deixar de estar é alimentando vocês com o que eu posso estar oferecendo de conhecimento mesmo que seja o básico mas eu tenho plena certeza que o carinho que eu recebo é muito importante eu espero estar sempre aqui com vocês viu um grande beijo e tchau tchau